E quem vai preparar o suíno? E quem vai preparar o suíno? A diva é com linguiça, o rap é mel! O capa de açúcar e a moça que defende o suíno E vamos botar água no feijão Eu tô com uma fome Toma mais uma, meu Não, não Será que esse rango vai dar pra todos? Não, não, não Será que esse rango vai dar pra todos? E vamos botar água no feijão A gente tá ligado com a mulher É um rango de salgado Mas um bom refugado Que pra engrossar A serpente a cumprida da frigideira A minha primeira Com a minha primeira Desquimado, desquimado Com a minha primeira 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 Correr é bom Correr é bom Pra mim Você Me pampusar Depois morar Sonhar Sonhar